Se for uma bola Defensável, ele sempre defendia E outra, uma característica impressionante Do Dida, que ele sabe Ele é grande e ele sabe É o goleiro que sabe exatamente a extensão do gol Ele não vai na bola quando ele sabe Que ele não vai chegar Ou quando ele não vai chegar, tem uma bola que o goleiro pula Por pular, só vai aparecer na foto e tal Quando o Dida, quando a bola Quando ele alcança, ele vai Quando ele não alcança, ele não vai Ele sabe onde é que é o gol, onde é que ele está posicionado É mais ou menos assim, quando deu, deu Quando não deu, não deu É mais ou menos isso É, o Rogério Senna era campeão de pular Dois metros depois da bola Não sabia a distância Show de bola, agora 8 horas mais 41 minutos Está na linha com a gente aí Tiago Floriano, coordenador do DTG Meu amigo, e aí cara, tudo bem? Tá feliz, né? Óbvio Tô, boa noite E aí cara, boa noite Já começo com tô, 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 né E na verdade Isso só potencializa a expectativa do jogo do semana que vem É verdade É isso que deu pra notar também, né Todo aquele ânimo que já tinha em relação ao Grenal Ele ganha um contorno ainda maior por causa do resultado de outro E ainda mais, né Floriano Gabriel Aqui, um abraço pra ti, meu querido Boa noite, Gabriel Boa noite, meu Ainda mais porque eles estão meio alvoroçados também, né O pessoal tá dizendo que é o novo Liverpool do Sul Aquela coisa toda E aí a gente vai aproveitando que o pessoal tá dizendo que eles estão jogando muita bola Contra a Universidade Católica, aquela coisa toda Mas agora é Grêmio, né Floriano? Aí é o furo é mais embaixo, né Eu acho que vão sentir a intensidade do nosso estádio, né Com certeza, sem dúvida nenhuma Vai daí, ô bairro Segue aí, ô bairro Cara, na verdade Muito tá se dizendo, né Sobre torcida mista na Libertadores Vai ter, não vai ter O que que a Comebol ativamente determina Por que parte dela, né Floriano? Não, não tem nenhum tipo de intervenção da Comebol diretamente, tá É bom deixar isso bem claro O que que eu falei hoje pro pessoal da Zero Hora que procurou E de algumas outras rádios aí O regulamento não prevê É diferente da Comebol proibir Isso é um ponto O que que na verdade tá sendo levado em consideração? Primeiro, a queda de compra A queda de demanda pela torcida mista, tá Na arena, vamos pegar a estatística da arena A média de ocupação, média desde 2015 é de 50%, tá Teve dois jogos ali que atingiu Um jogo que atingiu 80%, que foi na final do Galchão do ano passado E um que deu 70% e o resto todos abaixo de 50%, praticamente Então, pensa bem Vou te dar um exemplo Em 2016, o jogo, aquele que o Bolanho se machucou Não deu 50 mil pessoas Que seria até ali O recorde público Por causa da torcida mista Não tô demonizando, tá Não tô dizendo que é ruim, não é isso A gente tá fazendo uma análise técnica Dito isso, o aparato, a ideia da torcida mista Ela veio por iniciativa do Internacional Com o conceito de reproduzir o que se tinha na Copa do Mundo Caminho do gol, torcedor indo junto Pro estádio, aquela coisa toda E ficando junto dentro do estádio Realmente, esse é um conceito que funcionou no primeiro momento Teve muito apelo E atraiu um público novo Não um público regular de estádio O que que aconteceu? 2016, que foi aquele Grenal das 11 da manhã Que pra mim, tirando esses últimos Três do Beira Rio Foi o melhor Grenal do Beira Rio Pelo menos dessa nova era Teve todo esse aparato Teve o caminho do gol, o torcedor indo misturado junto Inclusive o torcedor do Grêmio Que ia pra área exclusiva Poderia ir pro caminho do gol E isso gerava um clima Bem favorável pra essa função da torcida mista Inclusive com a estrutura de segurança coerente O que que tava aí nessa estrutura? A prefeitura A prefeitura ajudou Os clubes, entendeu? Inclusive naquela época eram os ônibus da Carris Daí quando a prefeitura saiu Dessa jogada, dessa estrutura Os clubes tiveram que começar a alugar os ônibus E que se formou definitivamente A estrutura que tem hoje E acabou o caminho do gol e etc O que que eu quero dizer com isso? O conceito inicial não existe mais Ele existe uma adaptação Ao cenário que a gente tem hoje E uma demanda decrescente E essa demanda Ela ainda tem uma outra característica É muito comum e cada vez mais comum Ver torcedor do Grêmio Comprar Pra levar outro gremista na arena E o torcedor colorado Pra levar outro colorado Aí pergunta assim Tá, mas vocês não fazem O filtro? Faz, mas se o cara chega Com outro torcedor Vestido de roupa neutra Ninguém vai proibir Entendeu? Então, na verdade Acabou se tornando Mais um subterfúgio Pro torcedor que não conseguiu ingresso Nos outros setores exclusivos Do que exatamente Um núcleo de preferência E demanda uma estrutura Uma estrutura dos clubes Muito grande Tem que se isolar Na arena Tem que se isolar Uma área da esplanada Muito grande Tem que se isolar Caminho Enfim É uma operação delicada Que nesse jogo A gente tem que ser bem claro Os ânimos Eles são Ele é diferente Né? A gente pode ou não garantir Não é uma questão de garantir Ou não de segurança Não é isso que tá se dizendo Mas levando em conta Todas as questões Demanda A estrutura que tu compromete Verso do conforto De todo O resto Do público A análise foi que Pra esses jogos Da Libertadores É melhor não ter Né? Então É isso que aconteceu E Porque assim ó Se a gente for analisar Aonde que tem Duas torcidas hoje Na Na América Latina Em clássico Aqui Aqui no Grande Sul E E agora Nesse Nesse que vai ser pra mim Eu acho que O Grenal de maior apelo Dos últimos anos Pela competição Eu acho que é o momento De afirmar O que vem O que vem O que o público tá dizendo O que que o público tá dizendo Que ele quer ir na torcida exclusiva A demanda do torcedor exclusivo Ele tá aumentando Assim como a organização Dessa logística E embora não seja simpática A todos Ela tá funcionando Ela tá atraindo mais O torcedor pra essa área Hoje nós temos mais demanda Do que os dois mil Que normalmente a gente tem No Beira Rio Se tiver três mil lugares Vai três mil gremista lá Então É essa a análise Essa é a lógica Do porquê da questão Da Da torcida mista Não acontecer Nesses jogos da Libertadores Floriano Dá pra se dizer então Que a torcida mista De um modo geral Fracassou como ideia Porque virou basicamente Como tu falou Um subterfúgio Pra que a gente consiga levar Uma outra pessoa no jogo Não Eu acho que não Cara Eu acho que ela Ela funcionou É E eu não posso dizer Que funcionou no passado Porque ela Ela pode Continuar acontecendo Nos outros campeonatos Entendeu Ela não foi decretada Do fim O que eu quero dizer É o seguinte O público Que atrai Que vai pra torcida mista Ele não é Aquele público Regular de estádio Vocês vivem Sem dúvida Vocês vivem aí O público Tem contato direto Quantos torcedores Que vão no estádio Regularmente Vão na torcida mista E num círculo De vocês Muito poucos Muito poucos Muito poucos E realmente Como tu mesmo Falou E deixou bem claro E eu concordo Plenamente contigo Virou realmente Aquele público Assim de Ah eu nunca fui no jogo Acho que eu vou Na torcida mista ali Porque é mais tranquilo Blá 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 Aquela coisa toda Agora o cara Que é assido De futebol Ele nem gosta De estar ali Porque realmente Eu tenho relatos Viu Viu Floriano De gente Que está acostumada A ir na geral Por exemplo E por algum motivo Não conseguiu ingresso E teve que ir Na zona mista Na torcida mista E que ficou Meio sem saber O que fazer ali Porque se tu Se tu Digamos assim Se tu Vibra demais Parece que tu está Tirando onda Com o cara Que está do teu lado Tem mais isso ainda E aí nós Levantando Tem o ponto Que fecha Todo esse raciocínio É Esse jogo Ele vai esgotar Rapidamente Né E a tendência Por esse comportamento De consumo Em relação A torcida mista Que a torcida mista Fosse o último setor Obviamente Que a tendência Mais do que Em outros jogos Seria de atrair Esse público Que não tem perfil Da mista Sem dúvida Entende Então Por que que a gente vai Criar um setor Que majoritariamente Vai estar Ocupado por torcedores Que não tem O perfil Para estar ali Sendo que podia ter Um setor A mais Para esse torcedor Ficar à vontade Entende Então É um pequeno sacrifício Para um percentual Sim Mas eu acho que o percentual De pessoas Que gostariam De ir nesse granal Na torcida mista É muito menor É muito menor Que o Que o torcedor Que quer Mais lugares Na área exclusiva Eu acho que isso Também é É uma análise Que tem que ser feita É difícil Tu tangibilizar Isso diretamente Né Mas É o que O que as Que as evidências Nos mostram Perfeito Tiago Floriano Giovanni Andrade Que falando contigo Tudo bem Tudo bem Tudo certo Eu queria Só para Para deixar claro Para esta partida Não teremos torcida mista Mas a ideia Ali de organização Para os próximos Que a gente vai ter Muitos grenais Esse ano Vai ter para os próximos Como é que vocês estão Organizando Esta Olha Eu fui numa reunião Na segunda-feira Lá no Beira Rio A convite do Internacional E a gente tratou Desse granal Da Libertadores Tá A gente nem falou Do granal do dia 21 E nem dos possíveis outros O que a gente falou Além disso foi Vamos trabalhar Inclusive Para aumentar A área exclusiva Principalmente Nos granais Do campeonato brasileiro Que tem uma data Já pré-estabelecida Fica muito mais fácil De fazer a organização Logística Não é esses jogos Que nascem De duas semanas Porque O granal Ele nasceu Assim que o Inter Se classificou Então ele tem duas semanas Até ali Ele é uma possibilidade E a possibilidade Ele não Ao mesmo tempo Que a gente possa A gente possa Planejar Para a possibilidade Quando ela de fato Ocorre Quando o jogo Vira um fato Ganha um outro contorno Então tem elementos Que a gente tem que decidir Só no prazo Que o jogo existe Que às vezes é 15 dias 10 dias Seria uma fase classificatória De mata-mata Perfeito Perfeito Eu queria fazer mais uma pergunta Para ti Sei que para vocês Muda alguma coisa Não tendo torcida missa E toda essa questão De logística Mas para passar Para o torcedor Por ser um jogo De libertadores Por ser um grenal Por envolver Tudo mais Tem alguma orientação Específica Diferente dos outros jogos Que a gente precisa Passar para o torcedor Não Isso é um negócio Também que É o meu ponto de vista E eu acho que Compartilhado por todo mundo Que acaba tocando Nesse processo De jogos De gestão de jogos Seja Brigado Militar Enfim Não estou falando por ninguém Mas é um sentimento Que eu tenho Da convivência Esse é o jogo Que é para consagrar Os elementos E os As engrenagens Que vem dando certo Né Tu tem que ter Algum tipo de Atenção a mais Tem Mas tu treina Para chegar Nesse Nesse momento E executar Aquilo que É conhecido Entende Por isso até que Não se aumentou Ainda nesse momento O visitante Né Então Não tem algo Muito especial Do que já Já não vem acontecendo Nos outros Nos outros Grandes jogos Graças a Deus Quantos jogos grandes A gente tem por ano Na arena De mais de 40 mil pessoas Pelo menos 10 Né Então Não tem algo Muito especial Que Que a gente vai dizer É chegar cedo Quanto mais cedo chegar Melhor é Porque a gente sabe Como funciona a dinâmica De acesso Torcedor gosta De ficar até O último horário E é É um direito Dele A gente entende É bom Ficar no entorno Mas a gente também Sabe que quanto mais Em cima Mais tumultuado Tende a ser a chegada Por mais estrutura Que tem arena Então Chegue cedo Se puder entrar Um pouco antes Entre Pelo menos ali Uns 40 minutos antes Meia hora Antes Tu ainda vai Vai ser possível É Acessar com mais Tranquilidade E tentar Se organizar Para chegar Com o maior Calma possível Não tem mistério É isso Ô Floriano E até mudando Um pouquinho A pauta Para expectativas Agora A expectativa De vocês Para esse jogo É um batimento De recordes É um jogo Que na cabeça Do Grêmio Apesar de não Ser uma final Pode ser um batimento De recordes De público Na arena Olha Eu Eu acredito Que não Porque Por dois aspectos O PPCI novo Que vai Aumentar A capacidade Da arena Em função Da liberação Da arquibancada norte Ele ainda não saiu Porque Existem algumas Adequações Que foram exigidas Que levam Uns 3, 4 meses Para serem feitos Pode ver Se vocês verem Na cadeira sul Na gramada sul Tem uns corrimãos Nos corredores Que é uma exigência Desse novo PPCI Tem que colocar No primeiro E no segundo nível Todo E tem mais Algumas outras coisas Que estão sendo adaptadas Quando essa adaptação For feita Vem o novo PPCI Pela nova legislação Que foi liberada Lá em dezembro E o aumento acontece Né Isso daria um fôlego Para a maior venda De ingresso E essa venda De ingresso Potencializaria A chance De ter Uma quebra De recorde E Com a capacidade Atual Que é a mesma Desde 2013 A gente fica Na dependência De um percentual De comparecimento Do sócio Que não compra Ingressos De quase 95% Para quebrar O recorde Entendeu Então A gente Só teve Só teve Algo Nessa casa Em final De Copa Do Brasil De Libertadores Eu acredito Que pode chegar Próximo Mas quebra Teria que ter Uma Presença Maciça Um post Um post Lá no Twitter Que já foi Deletado Só agradecer O Floriano Também Que ele me chamou No WhatsApp Na hora Do post Para a gente Reorganizar A informação E é isso aí Estamos juntos E vamos lá Torcer para o Grêmio Na quinta-feira que vem Eu sei que tem Um jogo domingo Mas cara É um jogo histórico Que talvez Não aconteça Novamente Em 100 anos Talvez Na verdade Esse Esse Grenal Está se ensaiando Já faz um tempo 2011 quase teve Ano passado Quase teve E agora Está acontecendo Na primeira fase Eu acho que daqui a pouco A gente vai ter outro Por mata-mata Que pode acontecer Até esse ano Se os dois times Classificam Nessa primeira fase O sorteio pode ter Agora nas oitavas Outro Grenal Mas é um jogo histórico Demais É demais Eu acho que sim É o Grenal Do século Da história Dos dois clubes E eu acho Que A gente Toda essa expectativa Ela é totalmente Proporcional A grandeza do jogo E tem que aproveitar E desfrutar Uma coisa que eu sempre digo A gente tem que aproveitar Cada instante Dessa fase Que a gente está vivendo De 2015 E 2016 Para cá Porque tem coisas Muito históricas Acontecendo E cada ano Com um formato diferente Esse ano é um Grenal Para o Libertadores Então Tem que aproveitar Show Tiago Obrigadão Tamo junto Um abraço para ti Cara e boa noite Valeu Um abraço Tchau Tchau Tá aí então Rapaziada do Grêmio Tiago Floriano Ao vivo Com a gente